Finalmente eu terminei de assistir a terceira temporada de Runaways, ou pra nós aqui, Fugitivos. Série da Marvel aí, transmitida pelo sistema de streaming Hulu. E vou contar tudo pra vocês em mais um Eu Assisti, e esse de número 154. Então, não saiam daí, que é logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd se quiser. Fala meus iguais, Nilo falando aqui, e vocês estão assistindo ao Nerd se quiser. Antes de a gente começar o review dessa terceira temporada de Fugitivos, eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês, e é de graça. Deixa seu like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd se quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de 5 anos aqui que eu trago vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trailers, e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, que vão ser avisados toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd se quiser, assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Bom, meus irmãos, fugitivos aí, o Marvel Runaways, série do sistema de streaming Hulu, estreou a sua terceira temporada, acho que foi em outubro, outubro, novembro de 2019. Mas como eu estava com muitas coisas ali, tinha os crossovers do DCW, tinha outras coisas mais que eu tive que fazer, virada de ano e tudo, então eu não tive tempo para assistir. Eu só consegui terminar de assistir agora, no final de fevereiro. Então, vou trazer aqui para vocês as minhas impressões aí dessa terceira temporada. Terceira e última temporada, pois é. A série foi cancelada, né? É justamente por causa, eu acho que foi por causa da compra da Fox, né? Que aí, agora, pô, a Fox, que era detentora, pô, de 70%, se não me engano, do mundo, né? Agora, pô, é tudo da Disney mesmo, né? Então, eles já foram cancelando tudo, né? Que tinha a propriedade da Marvel. Mas, eu confesso que eu fui assistir essa terceira temporada, né? Menos empolgado, justamente por isso, por saber que já era, pô, a última tinha sido cancelada. Mas, eu estava ansioso para poder ver o crossover com a série, pô, do Manta e a Daga. Que é assim mesmo também, pô, também é uma série que só teve duas temporadas, cara, foi cancelada também. Mas eu ainda estava assistindo, pô, empolgadão. Porque a segunda temporada terminou, de Fugitivos, né? Com a Nico, né? Ela conseguiu, pô, aparentemente, né? Conseguiu derrotar ali o Jonah, né? Aquele alienígena aí dos Gaborings, né? Que vem de outro planeta. Mas só que, cara, aconteceu um lance ali, né? Que tanto o Jonah e também os outros alienígenas que estavam lá no buraco, né? Que era a nave deles que estava enterrada naquele buracão lá, por sinistro, lá que eles fizeram lá. Eles conseguiram, pô, transportar, né? De, pô, passar por, possuir os corpos por tanto dos pais ali da galera, né? Do, pô, do pai do pai e do Chase A mãe da, da Gert e da Molly Também, pô, e mais quem? Aí também apareceu uma outra, uma, a Chavin, né? É, Javin, né? Que também era, também, uma dessas, dessas coisas Mas ela era mais, tipo, a guardiã Tanto que, né? É, eu acho que até o, até o quarto ou quinto episódio, mais ou menos Eles resolveram isso, né? Porque teve ali o embate entre as crianças e tudo, né? Eles conseguiram, realmente, porque A mãe da Carolina estava grávida, né? Pro filho, pô, do Jonah Então, pô, era, parece que da profecia, né? Esse bebê que ia trazer a paz Lá pros Giboron e todos e tudo, pá E a Chavin, ela era, pô, a guardiã e tudo, né? Então eles resolveram isso Só que no primeiro episódio, né? Dessa terceira temporada, né? Já foi apresentado por a Morgana Porque no momento que a Nico, pô, né? Ela, pô, ela matou o Jonah lá, pô, no final da segunda temporada Ela acabou acessando a dimensão negra Aonde, pô, né? A Morgana já ficou, pô, de olho, né? A Morgana Le Fay Cara, realmente, a personagem é interessantíssima pra caramba, cara Personagem que já deu, é... Um pau aí, pô, nos Vingadores sinistres e tal Daí trouxeram ela aí pra poder compor aí Essa terceira temporada aí, pô, de Runaways Mas aí, cara, eu tava vendo assim, pô Toda vez que eu via a Elizabeth Hurley, né? Que é a intérprete da Morgana Eu ficava sempre imaginando assim Eu falei, caraca, cara Realmente, porque eu nunca vi nada da Morgana Nunca li, nunca, pô Eu pesquisei agora pra poder fazer essa coisa Porque ela realmente é muito, pô, sinistrona Ela, eu acho que é filha do Merlin, se eu não me engano Né? Pô, cara Pô, ia sinistronar Uma bruxa sinistrona mesmo Né? E por causa da Nico, né? Que ela tava, pô, se enveredando aí Tava cada vez ficando mais poderosa Nas artes da bruxaria, né? Inclusive, toda vez que ela enfocava, né? Que usava o cajado e tudo Ela ficava igualzinho o Caicílius Aquele cara, personagem que apareceu no filme do Doutor Estranho Entendeu? Então, pô É, ficava com aqueles olhos negros E todo quebradiço, assim, em volta e tal Pô, sinistrona mesmo Agora começou a apertar a chuva, galera Se tiver saindo aí, pô, no vídeo Pô, eu peço pra vocês darem uma relevada, valeu? Mas então Né? E o objetivo da Morgana Era justamente usar a Nico, né? Pra poder fazer com que o mundo da dimensão negra toda Viesse pra Terra, né? Tomasse a Terra inteira E também, pô Ela já estava com vários asseclas Ali na Terra mesmo Porque ela criou um tal de um telefone aí Pô, da Wizard Que era um corvo Né? Pô, é, sinistro Esse telefone praticamente Hipnotizava as pessoas, né? O seu usuário Eles ficavam tudo, pô Tipo, fazendo tudo que ela queria e tal Foi muito sinistro, cara Foi muito sinistro Tanto que, pô No finalzinho lá Quando, pô, os Gibboros, né? Eles foram derrotados Né? Um inclusive que era filho, pô Do, do Jonah Ele tinha, é Possuído o corpo do Alex Pô, e aí depois Depois que ele foi derrotado também Pô, o Alex acabou indo pra dimensão negra Né? Ficou lá por seis meses a dimensão negra Pô, e depois eles Os garotos que registraram aqui Tentando, né? Realmente, é Pô, tentar encontrar e tal Mas, engraçado que, pô Eu acho que até O sétimo episódio Eles ainda não Não estavam sacando Que era a Morgana Que estava por trás de tudo isso, sabe? Que ela estava manipulando geral ali Aí, pô No finalzinho do sétimo Foi que teve, né? Porque a Nico Ela, pô Tentando acessar lá A dimensão negra e tal Aí acabou cruzando, né? Pô, com A Tandy E o Tyrone, né? Que são lá Pô, do Manto e Adaga Né? O Manto e Adaga Respectivamente Cara, pô E foi muito maneiro Quando eles chegaram ali Pô, primeira coisa Sempre, né? Quando os heróis se encontram Primeiro eles Dão uma tretada Depois aí Que eles, pô Acabam vendo Que tem um objetivo comum Então Usaram a ajuda Da Tandy E do Tyrone Pra poder entrar Na dimensão negra E tentar resgatar O Alex, né? Eles conseguiram fazer isso e tal Cara, eu sei que, pô No nono episódio Foi que eles conseguiram Realmente derrotar A Morgana Pô, foi sinistro até, né? Porque acabou que A Gert morreu Né? Pô, nesse novo episódio aí, né? Ela morreu justamente Foi na hora que ela Ela foi lá Foram enfrentar Foi a Molly E ela, né? Foram enfrentar Então eles tomaram Pau ali, pô Da Morgana O Chase A Carolina Não deram dentro não Nem a Nico Não deram dentro com ela Aí foi que na hora que A Gert se lembrou, né? Que a mãe da Nico Tinha dito que O sal Poderia interromper, né? Fazer uma barreira Ali nos feitiços Da Morgana E ela fez isso Ela pegou, né? Pegou o sal lá Conseguiu dar a volta Ali, nem volta Tudo antes de a Morgana Chegar Depois que a Morgana Pegou, tacou ela longe Mas nisso Ela conseguiu Ainda conseguir fazer O círculo ali E botou uma barreira Ela conseguiu prender Aí veio a mãe da Nico Fez lá o feitiço No portal e tal E mandou ela Para a dimensão negra Ela ficou presa lá A Morgana Ela é feia Só que, pô A Gert veio a morrer Por causa disso aí Aí, pô Então, no décimo episódio Eu falei assim Pô, cara Se eles já derrotaram Uma coisa Então, o que vai fazer No décimo episódio? Aí, no décimo episódio Parece que teve um salto temporal Passou algum tempo Se não me engano Acho que três anos Parece Isso E eles foram para 2025 Né? 2025? 2023 Se não me engano Teve um salto E depois aí O Alex do futuro Ele voltou Para o tempo Normal Para tentar matar Os amigos Porque parece que Já tinham colocado Uma bomba Lá, pô E essa bomba Ele não sabia quem era Mas era um dos amigos Dele ali E tal Aí teve um O Chase desenvolveu lá A tecnologia de viagem No tempo No tempo Ele conseguiu também Voltar no tempo Depois Juntou todos eles lá Foram até o passado Antes de eles se conhecerem Tudo Se juntarem Aí depois Eles viram que o tempo Certo era No momento Que aconteceu Esse Esse embate Contra a Morgana Que aí justamente Eles queriam salvar A Gerst Porque depois que a Gerst Morreu Aí Todos eles Tiveram vidas diferentes A Nico Que se isolou Mas ela ficou Uns três anos Ela treinando bastante As artes Da magia E tal Então ela estava sinistrona Mesmo A Carolina Se envolveu Com uma outra menina O Chase Ele estava trabalhando Justamente nisso Nessa tecnologia O tempo Porque ele queria voltar Para poder salvar a Gerst E também A Molly Ela foi Entrou para a faculdade A Molly Eu acho que foi Que estava mais Tranquilinha Na situação Porque ela Tinha um negócio De dança E tudo Mas todos eles Sentiam falta Da Gerst E tudo E o Chase Mais ainda Tanto que ele conseguiu Fazer isso E juntaram todos eles E voltaram No tempo certinho Ali Na hora do embate Só que aí Em vez de ser a Gerst Foi o Chase No lugar Ele que foi Colocar o sal E acabou Que ele morreu No lugar Da Chase Mas esse Chase Era o Chase Do futuro Ou então Ou seja Eles vão passar Esse tempo ali Até o tempo futuro Já com Todo mundo junto Porque Assim que Eles venceram A Morgana Então A linha do tempo Foi Parece que foi resetada E esses que eram Do futuro Eles foram todos Desaparecendo ali E tal E terminou a série aí Foi legal Foi interessante Para caramba Eu gostei mais justamente Foi da participação Do Tyrone Da Tandy Porque também É uma série Que também acompanhava Pois fiquei muito triste Porque terminou E quer dizer Pelo menos A Fugitivo Teve 3 temporadas Mas foi interessante Vale a pena Dar uma conferida Se você não assistiu Você chega lá E confere Porque É boa É uma série boa É mais um lance Adolescente mesmo Entendeu Então A galera mais nova Vai se amarrar Com certeza Mas então Meus iguais Essas aí foram as minhas impressões Sobre essa terceira temporada De Hannaways Fugitivos Eu gostei Não gostei tanto Como eu achei Que poderia ter gostado Mas que justamente Porque eu já sabia Que tinha sido cancelado Então ficou aquele desânimo E tal Mas Eu agora quero saber De vocês Vocês assistiram A terceira temporada De Fugitivos Se vocês assistiram Deixe aqui nos comentários A sua opinião Dizendo o que vocês acharam Dessa terceira temporada Ou até Também de todas As temporadas inteiras As três temporadas O que vocês mais gostaram Ou até se tiver algo aí Que vocês não gostaram Vocês comentem Não deixem de comentar Porque como eu sempre digo O importante é a gente Continuar o vídeo Nos comentários Trocando essa ideia Siga nossa fanpage Nerd se quiser Para ter trocado essa ideia Diariamente A fanpage É a porta central do canal E ali você tem acesso No mundo nerd Todos os dias O Nerd se quiser Também tem Twitter E Instagram Siga a gente Nessas redes sociais Para a gente trocar uma ideia Cara a cara Eu e vocês E as redes sociais É a melhor forma que tem Para a gente interagir Então siga a gente Aqui nas redes E para vocês Que assistiram esse vídeo Até o finalzinho E deixar o seu like Vocês estão aqui No meu coração Mas eu peço Mais uma ajudinha De vocês Meus iguais Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Com os seus amigos Apresente o Nerd Se quiser para aqueles amigos Que gostam de trocar uma ideia Sobre essa série de heróis Que a gente gosta tanto Principalmente Runaways Fugitivos Eu garanto Que eles vão se amarrar E fazendo isso Você me ajudou demais A continuar seguindo aqui Com o canal Tentando fazer o canal Tentando fazer o canal crescer E eu só vou conseguir Isso com a ajuda de vocês Meus iguais Vocês compartilhando Os vídeos do canal Vamos lá Dá essa força aí E para encerrar Eu sou um Nerd do século XX Feliz da vida No século XXI Até o próximo vídeo Tchau Tchau